Música Boa noite. Mais um dia triste com recorde de mortes por Covid no Estado. Os demais números da Secretaria da Saúde não trazem boas notícias. De ontem para hoje foram confirmados mais de 7 mil novos casos. 276 pessoas morreram da doença nas últimas 24 horas. Com isso, o total de infectados passou dos 720.400 e o número de óbitos subiu para 14.363. E pelo décimo dia consecutivo, o Rio Grande do Sul tem mais de 100% de ocupação nos leitos de UTI. Hoje a taxa ficou em 106,5%. E começou a funcionar hoje um novo ponto de drive-thru para a realização do exame de detecção do coronavírus em Porto Alegre. É no pátio da Universidade de Ciências da Saúde da capital. O serviço está disponível para qualquer pessoa que queira fazer o teste RT-PCR de diagnóstico da doença. Mas atenção! Para a realização do exame, é necessário ter a requisição que pode ser adquirida em unidades básicas de saúde ou pronto atendimento. O drive-thru está localizado na Avenida Sarmento Leite, número 245. O Rio Grande do Sul já recebeu 1.286.000 doses de imunizantes. De acordo com a Secretaria da Saúde, 1,51% da população gaúcha recebeu as duas doses contra a Covid-19. As vacinas são direcionadas aos grupos prioritários e aos poucos a faixa etária de quem pode se imunizar vai caindo. Então, fique atento às informações do seu município. Vamos ver a situação em algumas regiões no giro da vacina. Em Bagé, na região da Campanha, a vacinação de idosos acima dos 80 anos e dos profissionais de saúde foi completada hoje com a aplicação das duas doses. No próximo sábado, a imunização de idosos a partir dos 75 anos será nos postos de saúde do município, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. É preciso levar a carteira de vacinação e o documento de identidade. 3.020 pessoas já tomaram a primeira dose da vacina e 1.782 a segunda. Em Torres, no litoral norte, a partir de amanhã, a imunização será destinada aos profissionais de saúde que ainda não tomaram a primeira dose. A ação será no Parque do Balonismo, no sistema Drive-Thru, das 8 horas da manhã ao meio-dia. É necessário levar documento de habilitação e comprovante de exercício da profissão. A primeira dose da vacina já foi aplicada em 2.800 pessoas e 538 fizeram a segunda. Em Esteio, na região metropolitana, idosos a partir dos 76 anos começam a ser vacinados no próximo sábado. Mas atenção, é preciso agendar. O Drive-Thru da vacinação será no Pavilhão da Agricultura Familiar do Parque de Exposições Assis Brasil. A entrada deve ser pelo Portão 1. Já a segunda dose para idosos com mais de 85 anos também será no sábado, a partir das 9 da manhã, em frente à Secretaria da Saúde. Para isso, levar documento de identidade e carteira de vacinação entregue quando foi feita a primeira dose. 3.459 pessoas já receberam a primeira dose e 839 a segunda. Na capital, idosos com 78 anos já podem receber a primeira dose da vacina. Para quem tem mais de 79 anos e já fez a primeira, é possível fazer a segunda dose, se estiver no prazo, de 21 a 28 dias, a partir da aplicação. 21 unidades de saúde aplicam a imunização, das 8 horas da manhã às 5 da tarde, de segunda à sexta-feira. É preciso apresentar documento com o número do CPF e comprovante de residência. O vacinômetro aponta que 123 mil pessoas já fizeram a primeira dose e 53.418 a segunda. Devido ao avanço da pandemia, o Exército vai montar um hospital de campanha na Zona Sul de Porto Alegre. A estrutura primeira do gênero na capital será montada no acesso ao Hospital da Restinga e terá 20 leitos, sendo 4 de UTI. Parte das instalações que estavam em Manaus chegou hoje e o restante deve chegar amanhã na base aérea de Canoas. A montagem será feita pelo Comando Militar do Sul e a Prefeitura vai fornecer as equipes médicas e os materiais hospitalares. Ainda não há data para o início das operações. Com a situação da pandemia se agravando no Rio Grande do Sul, todo mundo sabe que a recomendação é sair de casa somente quando for essencial. Mas em relação à prática de atividade física, qual é a recomendação? Quem conversa com a gente sobre o assunto é o médico do esporte, Félix Albuquerque Drummond, que atua no Instituto de Medicina do Esporte do Hospital Mãe de Deus. Doutor Félix, bem-vindo ao Redação TVE. Fazer esportes também é uma questão de saúde, não é? Qual a orientação nesse momento em que o risco de contaminação pela Covid é tão alto? Boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite. É uma satisfação estar com vocês. É muito importante nós falarmos da questão da prática de exercícios físicos regularmente. todos os indicadores falam, sim, que o exercício é um fator importante na saúde, como outros fatores, alimentação, cuidado com o peso, cuidado com o estresse, enfim. Mas o exercício físico tem um impacto por ele só, né? Muito importante, independente dos fatores de risco que as pessoas têm. Então, como nós estamos enfrentando essa pandemia, e obviamente que toda a atenção e todo o respeito com essa situação, mas nós temos que pensar, assim, como melhorar a vida dessas pessoas. E o exercício físico é um fator importante, os estudos mostram um número menor de pessoas que praticam exercícios acometidos de Covid, sendo a maioria dessas, quando acometidas, não tem maiores consequências. Mas isso, obviamente, não é regra. Tem pessoas que, por algum outro fator, às vezes, saem desse grupo e acabam tendo consequências maiores. A gente não pode dizer que o exercício é uma panacea, mas é um forte aliado nosso. Se nós vermos, assim, de uma forma mais ampliada, de uma forma mais, assim, de médio e longo prazo, a inatividade física, ela predispõe a doenças crônicas não transmissíveis, que são as principais causas de morte no mundo, morte e incapacidade. Mas qual o risco, doutor, de contaminação, por exemplo, se uma pessoa passar por outra durante a caminhada ou a corrida ou, então, praticar o exercício atrás de alguém? Olha, nós conhecemos ainda pouco ainda sobre a questão, tem muitas informações, mas ainda não temos, assim, informações bem consolidadas a respeito dessa transmissão do Covid em relação a que distância a pessoa transmite ou não transmite, tem poucos estudos falando isso, né? Então, assim, vamos seguir as recomendações, vamos fazer exercícios, sim, podemos fazer ao ar livre, mantendo a distância das pessoas, né? Obviamente que haverá um cruzamento das pessoas fazendo atividade física, como há, por exemplo, anteontem eu estava fazendo num parque da cidade, a minha atividade física, a gente cruza pelas pessoas. Mas mantendo o distanciamento é difícil que essa contaminação ocorra, ainda mais se utilizarmos as máscaras, né? Que é outro ponto controverso, as pessoas falam que o desempenho não é o mesmo, falam que não se sente bem, mas, enfim, a gente tem que entender que estamos numa guerra. Então, nós temos que nos precaver conforme as recomendações das autoridades sanitárias. Só o tempo nos dirá exatamente se essas medidas são as melhores ou não. Certamente estudos maiores virão. Hoje os estudos estão mais concentrados na questão do tratamento, da possível prevenção em relação ao COVID. Então, assim, eu recomendo, sim, exercício ao ar livre. Eu acho que é bom, acho que a gente precisa pegar sol, acho que a gente precisa estar ao ar livre mesmo com máscara. É uma sensação mais agradável. E, bom, e se tiver um receio, se achar que está no grupo de risco, com comorbidades, com a idade mais elevada, faça atividade física no seu ambiente, em casa, no seu pátio, busque fazer uma atividade física. Ela é importante. Todos os estudos falam a respeito dos benefícios da atividade física, em qualquer momento, com um risco extremamente baixo. Então, é algo que a gente tem à mão, o custo é muito baixo e o benefício é muito grande. Ok. Doutor Félix Albuquerque, Drummond, médico do esporte. Muito obrigada pela sua entrevista hoje e uma boa noite. Boa noite. Tatiana, Graziella, Fernanda, Karina, Helena. Hoje, o Redação TVE fala sobre mulheres comuns que se viram para dar conta de tudo, da família ao trabalho. Na quarta reportagem da série da Semana da Mulher, nós deixamos a nossa homenagem a mulheres chefes de família. Elas estão à frente de quase metade dos lares brasileiros. Trabalho, casa, filhos, autocuidado. Às vezes, parece que não tem como dar conta de tudo. Mas elas vão lá e fazem. A gente tem que ser forte para tudo, né? A gente tem que ir com a cabeça sempre erguida. Não deixar a peteca cair, né? Cada vez mais as mulheres estão comandando os lares brasileiros. Dados do IBGE mostram que o percentual de domicílios chefiados por elas subiu de 25% em 1995 para 45% em 2018. Em cada família, uma realidade diferente. Além dos dois filhos, a Tatiana criou duas sobrinhas depois que a irmã faleceu e ainda cuida dos pais idosos. Hoje, são seis pessoas na mesma casa. E, diante de tanta responsabilidade, ela não deixa de pensar no futuro. E é bem difícil. Então, tu tem que estar sempre bem contigo mesmo, senão tu não consegue. Devido a tudo isso que acontece, eu ainda estou estudando ainda para fazer o que seja, né? Estou focada nos estudos para ver se eu consigo terminar os meus estudos, né? De 2020 para cá, a rotina dessas mulheres ganhou novos desafios. Até acabar a aula deles. Eu não tenho o meu tempo, né? De conseguir desenvolver. E aí, depois, sim, tem tema, né? Tem toda aquela coisa. E aí, aquela função também de... Tu tem que limpar a casa, tu tem que fazer comida, tu tem que dar atenção para eles. Eu digo que eu sou uma coruja, assim. Eu trabalho mais na parte da madrugada, né? Porque daí, quando eles estão dormindo, é onde eu consigo sentar e desenvolver um pouco melhor. Durante o dia, eu consigo algumas coisas. Mas de noite é o meu momento, assim. O meu trabalho flui melhor. Mas a Fernanda lembra que é um privilégio estar em casa com saúde junto com os filhos. É difícil, mas é, ao mesmo tempo, reconfortante saber que tu está em casa com a tua família protegida e conseguindo dar conta disso. E eles são uma caixinha de surpresas, assim. Quando tu está mal, quando tu acha que tu vai desistir das coisas, é o que te dá força para continuar, é o que te impulsiona. Para quem sonha com a maternidade, não importa se o caminho não é fácil. A Graziella decidiu encarar o desafio de ser mãe e pai, quando descobriu que tinha menos de 10% de chances de engravidar. Por não ser casada, decidiu fazer fertilização in vitro com doador. E hoje, com 42 anos, está à espera do Conrado. No primeiro momento, eu pensava que eu não teria direito de não dar um pai para o meu filho. Então, esse pensamento, eu tive que conversar comigo por muitos anos. E cada vez é mais difícil ter uma família tradicional. São essas coisas todas que a gente vai trabalhando na nossa cabeça, para a gente, daqui a pouco, se dar conta. Não, mas só um pouquinho. Eu posso ser pai e mãe. O pior para a criança é ver se os pais não se amam, se os pais não são felizes. Então, eu acho que essa libertação feminina é o melhor que a gente pode alcançar. Diferentes realidades, mas com algo em comum. A força para cuidar e transformar. A gente só tem que encontrar a nossa própria essência e nosso próprio caminho, para que as mulheres se autorizem a serem autênticas e elas serem felizes. Depois de um rápido intervalo, vamos falar sobre a abertura de um edital para exposições na Casa de Cultura Mário Quintana e os 100 anos de nascimento de Astor Piazzolla. Nós já voltamos. O Rio Grande do Sul recebeu o aval para ser região livre da festa. A análise ainda precisa ser ratificada em assembleia geral virtual da organização que ocorrerá em maio. A aprovação significará uma evolução do status sanitário. Atualmente, em todo o país, o certificado de zona livre de febre aftosa sem vacinação só está garantido para Santa Catarina. Se o Rio Grande do Sul conquistar o título, a pecuária gaúcha terá maior facilidade para conquistar novos mercados. Em todo o estado, a sexta-feira será de sol e poucas nuvens. Confira a previsão do tempo. A semana vai terminar sem qualquer instabilidade. As temperaturas se mantêm elevadas. Calor um pouco maior no norte e no noroeste, assim como na região metropolitana da capital. Nessa última área, a umidade relativa do ar deve chegar a 74%. Os ventos serão fracos. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 18 aos 31 graus. Variação entre 14 e 25 em Canguçu. No município de Gramado, mínima de 13 e máxima de 29 graus. A Casa de Cultura Mário Quintana, em parceria com o RS Criativo, está lançando um edital voltado para artistas, artesãos, designers e criadores que desejem exibir e comercializar seus trabalhos. O vitrine CCMQ está com inscrições abertas até o dia 21 de março. E quem nos traz as informações é a coordenadora do RS Criativo, a Carol Biberg. Carol, a ideia é disponibilizar um espaço físico na Casa de Cultura Mário Quintana para esses profissionais. Mas como fica com a atual situação da pandemia? Boa noite. Oi, boa noite, Lívia. Muito obrigada pelo convite. Então, em relação à questão da pandemia, mesmo com a pandemia, o projeto segue. Os expositores, os empreendedores vão poder divulgar os seus produtos. A gente vai abrir através das redes sociais, tanto do RS Criativo quanto da Casa de Cultura Mário Quintana. Os empreendedores vão poder divulgar o seu trabalho, a sua ocupação, o seu projeto ali nas nossas redes. Então, depende muito da bandeira, depende muito de como vai estar a pandemia, mas de qualquer forma, a ajuda de custo, todo projeto, ele segue normalmente. Pois é, que ajuda de custo é essa? Então, esse projeto é muito importante se alentar, que esse projeto é um projeto transversal junto com o RS Criativo, que é um programa de empreendedorismo, de fomento ao empreendedorismo criativo, e ele é um programa transversal que está sendo realizado junto com a Casa de Cultura Mário Quintana, com o convite da Casa de Cultura Mário Quintana. E essas propostas que vão ser selecionadas, são cinco propostas que vão ser selecionadas, elas podem ser comerciais, expositivas, educativas ou experimentais, né? E tanto para empreendedores criativos que são individuais quanto coletivos. E esse espaço de ocupação é um espaço que fica no térreo, ele tem 30 metros quadrados, e o expositor, o empreendedor, ele vai receber uma ajuda de custo de mil reais, e não terá nenhum custo de segurança ou de luz, enfim. Todo o custo vai ser realizado pela Casa de Cultura, vai ser previsto já, e a gente também vai contar com a equipe da própria Casa de Cultura Mário Quintana para também colaborar na montagem, enfim, todo esse trabalho que vai ser inaugurado. O programa também prevê capacitação. Que tipo de atividade será feita com eles? Isso. Os selecionados, então, como esse programa, esse projeto, ele tem essa transversalidade com o RS Criativo, e o RS Criativo, ele desenvolve, né, todo um trabalho de capacitação e de mentorias para empreendedores criativos do Estado. No ano passado, a gente capacitou mais de 1.500 empreendedores, empreendedores, no ano de 2019 foram mais de 3.500. Então, a gente propôs, né, a Casa de Cultura, que esses empreendedores que fossem selecionados recebessem, então, mentorias a partir, né, das necessidades que eles dispõem, né, das necessidades que eles têm em relação ao projeto que eles estão desenvolvendo. Então, acho que vai ser uma parceria muito bacana. E quem pode se inscrever? Como será feita também a seleção? A seleção, ela vai ser realizada, né, com uma, com são, vão ser três pessoas que vão fazer parte da comissão, né, a Casa de Cultura com o representante, o RS Criativo com outro representante. E, para se inscrever, né, necessita só de ter um empreendimento, ter um produto ou, então, ter uma ideia de projeto educativo ou uma ideia de projeto experimental ou uma ideia de exposição também pode ser realizada. No site da Casa de Cultura Marquintana, os proponentes podem encontrar a ficha de inscrição, fotos do local, né, e também o edital, né, com um detalhamento maior sobre o que é necessário para participar. E como esse edital pode fomentar o trabalho desses profissionais, ainda mais num setor tão afetado pela pandemia? Exato, Lívia. Esse é um ponto bem importante, né. A gente sabe que agora a visibilidade, tanto online quanto física, é fundamental para esses empreendedores. Então, a gente acredita muito que o projeto Ocupação vai ser um projeto que vai ajudar muito os empreendedores, tanto a mostrarem os seus trabalhos, quanto também para se aperfeiçoarem através dessas mentorias que a gente está disponibilizando a partir do RS Criativo. Então, acho que vai ser um casamento muito bacana. Tá certo. O link, então, a gente vai colocar na tela para inscrições. Carol Biberg, coordenadora do RS Criativo. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite. Hoje, um dos gênios do tango argentino estaria completando 100 anos de vida. Astor Piazzolla nasceu em Mar del Plata em 11 de março de 1921. Por aqui, o trio formado por Wagner Cunha, Bebê Kramer e Paulinho Fagundes, que lançou seu primeiro disco em estúdio na semana passada, disponibilizou um vídeo em homenagem ao compositor, com direito a um trecho do novo arranjo de uma das obras clássicas do artista. Astor Pantaleon Piazzolla, há 100 anos, nascia um dos mais importantes bandionistas e compositores de tangos do século XX na Argentina. Lembrando que o tango, para os irmãos, é como o samba para os brasileiros. Por isso, Piazzolla foi ousado em seu tempo ao inovar, sem deixar de lado a tradição deixada por Carlos Gardel. Pois hoje, no centenário de nascimento de Piazzolla, o trio Wagner Cunha, Bebê Kramer e Paulinho Fagundes, homenageou o compositor com um vídeo lançado nas redes. Os artistas destacam a contribuição de Piazzolla para a produção musical do extremo sul latino-americano e a influência no próprio trabalho. Eu me sinto muito à vontade tocando Astor Piazzolla, porque é uma linguagem que eu toco, que eu estudo e busco há muitos anos. Não tem como não se apaixonar pela força, pelo vigor, pelas doses de dramaticidade, pela emoção toda que essa música do Astor Piazzolla traz. O trio lançou na semana passada o álbum Ibi Vol. 1. A estreia da parceria em estúdio traz trabalhos autorais e de outros compositores. Entre as faixas, uma adaptação com um novo arranjo para Oblivion, de Astor Piazzolla. Dani, ela, baixista e vocalista do Hard Blues Trio, lançou nesta semana mais um vídeo do seu projeto Dani's Experience. E a música escolhida não poderia ser mais apropriada para a semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Maria Maria, clássico de Fernando Brant e Milton Nascimento, eternizado na voz de Elis Regina. E é com ela que a gente encerra o programa de hoje. Nós voltamos amanhã às seis e meia da tarde. Use máscara, se cuida. Tchau, tchau. Maria Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raza, é preciso ter cana sempre Que traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre Quintas na pele, essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta